...de todos os que têm sido altos aqui hoje, com a entrada de um grupo de um dos lados. A minha satisfação seria poder chamar um dos membros do grupo e tocar impressões com eles para que, efetivamente, nos excedéssemos muito o mesmo. E nos tratou com calma e com paz, um dos lados com uma forte salva de palmas em final de solidariedade e de amizade para ter dois milhões.